Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o escritor italiano Humberto Eco. O Humberto Eco, conhecidíssimo pelo livro Nome da Rosa, que foi um best-seller na época, foi adaptado para os cinemas, ele é, antes de ser um escritor, ele é um pesquisador, um estudioso, um erudito. Por que eu estou colocando assim o lado literário do Eco? Porque os livros dele são grandes construções em cima de estudos que foram realizados pelo autor. Estudos em cima de história, em cima de filosofia, em cima de política, em cima de diversas ideias. E ele traz isso para os enredos das histórias que ele nos conta. O trabalho do Humberto Eco não é um primor, não é tão lembrado por questões estéticas ou até mesmo por questões inventivas. E sim pela amarra que ele faz de diversos elementos, de contextualizações históricas, de descrições de época, que é o que acaba encantando o leitor e fazendo com que haja. Esse envolvimento do leitor com aquilo que o Humberto Eco nos traz. Vou comentar então alguns dos livros do Humberto Eco para a gente entender como é que funciona essa relação de escrita e estudos que eu citei, que são a característica dele. Vamos começar por O Nome da Rosa, que é o primeiro livro do Humberto Eco. O Nome da Rosa se passa em um mosteiro na Europa medieval, os mosteiros onde os monges ficam reclusos para transcrever manuscritos, copiar livros, isso antes de ter sido inventada a imprensa. Ou seja, a reprodução de textos era através de cópias manuais. E esses monstres se dedicavam a isso, ficavam isolados nesse mundo. Dentro de um mosteiro então, começam a acontecer alguns assassinatos. E esses assassinatos estariam envolvidos com um texto obscuro do Aristóteles chamado Finis África. Então, chega um monge de fora chamado William de Baskersville, que é uma espécie de superdetetive aos moldes de Sherlock Holmes, aos moldes do Hercule Poirot, da Agatha Christie. Esse é o detetive intuitivo que faz grandes descobertas. E ele vai investigar essas mortes que estão acontecendo nesse mosteiro. O próprio nome do personagem William de Baskersville, em português ele chegou a ser traduzido para Guilherme de Baskersville, é uma referência ao Cão dos Baskersville, que é um livro das histórias do Sherlock Holmes, escrito pelo Arthur Conan Doyle. Então, a gente tem aí o Humberto Eco fazendo uma reconstrução de época, um mosteiro, um ambiente medieval, um ambiente hiper-religioso. Ele traz toda a mentalidade de época para dentro desse mosteiro. Toda a questão da religião, o pensamento filosófico da época, o trabalho de transcrição, o desenvolvimento tecnológico da época. Um ponto bastante singular que ele nos coloca é sobre o uso de lentes óticas, que era uma coisa inédita na época, era uma tecnologia vislumbrante para a época. Ou seja, ele traz algo bem moderno, que é o romance policial, em sério, num contexto de Europa medieval. Ou seja, é um livro que é fruto de análises, de estudos, de pegar diferentes elementos e colocar dentro de um único contexto e ir trabalhando o desenrolar da história em torno disso. Um outro exemplo desse estilo do Humberto Eco é o pêndalo de Foucault. O pêndalo de Foucault é o tipo do livro que é ame ou odeie. E é um livro que muita gente critica porque ele é extremamente complexo, ele beira o ininteligível. Nesse livro a gente tem um grupo de amigos que são eruditos, estudiosos, e eles acabam criando um jogo entre eles. E esse jogo vai levando a estudos acerca de teorias da conspiração, envolve cavaleiros templários, envolve nazistas, envolve a teoria do pêndalo que foi criada por volta do século XVII. Os capítulos são enumerados através... São dez capítulos que representam a árvore sefirótica, que é um elemento da cabala judaica. Em um dos capítulos do livro, um dos personagens vem para o Brasil e acaba conhecendo a Umbanda. Ou seja, Humberto Eco vai pegando todos os seus estudos acerca de filosofia, sobre teorias das ideias, sobre religião, sobre história, e amarra isso tudo dentro de um romance. No caso de Pêndalo de Foucault, ele traz até com certo exagero. A quantidade de informação é muito ampla e isso acaba até mesmo tornando a história um tanto quanto confusa. Um outro livro do autor, que é o Baldolino, esse já seria um livro mais mediano. Não é uma obra-prima como O Nome da Rosa e não é um livro ininteligível como O Pêndalo de Foucault. Em Baldolino, o personagem principal chama Baldolino e a história se passa também na Europa medieval. O Baldolino é um filho adotivo do imperador alemão Federico I e ele se gaba de ser o maior mentiroso do mundo e é uma história bastante pitoresca. O Baldolino se envolve desde um cerco, salvar uma cidade de um cerco militar até lidar com uma série de estátuas das cabeças de São João Batista. Envolve a busca pelo reino do preste João, que é um mito medieval de um padre cristão que construiu um grande reino no Oriente. Então, o Baldolino vai tentar alcançar esse reino e se mete em inúmeras peripécias ao longo disso. Aqui a gente tem novamente a ideia da Europa medieval, diferentemente do Nome da Rosa, em que o Nome da Rosa é um romance no ambiente micro do mosteiro, aqui não. É um romance mais geográfico, que envolve jornada, envolve aventuras, tem um certo tom de jornada do herói, ou seja, um herói que vai se construindo, vai buscando aventuras, ao mesmo tempo ele tem um tom humorístico muito forte, uma característica daquelas antigas cantigas medievais, a ideia da troça, do lado jocoso, ao mesmo tempo os mitos exóticos do Oriente, ou seja, Humberto Eco amarra inúmeras fontes de seus estudos e coloca isso dentro de uma história de ficção. E o outro livro que eu tenho para comentar do Humberto Eco é A Ilha do Dia Anterior. A Ilha do Dia Anterior se passa na era moderna, na época das grandes navegações. Ele parte também de uma lenda da época, que se você circulasse o mundo na direção contrária ao que o sol se põe, você voltaria um dia atrás. Então uma ilha que ficaria a leste da Austrália se situaria no dia de ontem, ou seja, você dando essa volta na direção contrária ao mundo, você iria para o dia anterior. Então é uma ilha que fica no dia anterior. Ele vai nos falar sobre um náufrago que está nessa ilha e que está ali tentando entender o que se passa, entender essa ideia de você cruzar uma determinada linha e voltar um dia no tempo. Novamente, a gente tem no Humberto Eco essa marração de teorias de época e tudo mais. Então a gente vê que o Humberto Eco foi um autor que trabalhou muito com os estudos, colocou muitas referências dentro dos seus livros e acaba que os seus livros, como o Pêndulo e Foucault, acabam se tornando extremamente denso, ao mesmo tempo que isso pode ser também muito interessante para quem gosta desse tipo de estudo, para quem se interessa por essas teorias. E, por outro lado, acaba faltando, por exemplo, em livros como o Baldulino e a Ilha do dia anterior, a pitada literária, que são livros que já não são tão interessantes, não tem elementos que encantem tanto o leitor. E é o grande livro mesmo em que o Humberto Eco conseguiu colocar tantos elementos da literatura quanto os elementos de estudo, foi justamente O Nome da Rosa, que é o seu livro mais vendido e é o seu livro, o livro que mais é remetido a ele. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.